Música Mais uma vez a Cliques agradece a presença de todos Neste festival que é a quarta edição Agradecimentos aos patrocinadores Dishy Productions Cabo Internacional da Nagoya Seru Garagi Kani Aimeiki Japan Queijo Forasteiro Academia de Dança Nosso Popó Planet Music Festival Aquario Travel Minha-sama espontada Katawak Katawak Ai que difícil estar hoje né Estou muito ansiosa para ver quem vai ganhar Essa primeira música é Take Me to Church Que eu vou usar Espero que vocês gostem Quem souber canta comigo Antes de dar uma mania Ainda 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 É Música 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 O que é isso? 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 Eu? O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.